Fala, rapazinha da beleza, tudo certo com vocês, quem fala com vocês é o Hobbit, estamos de volta aqui, sim, no Lego Hobbit, né, para mais um vídeo, agora da fase 1 colhida calorosa, no jogo livre, então bora lá, partiu. Clandestina na cidade, depois de fugir da prisão élfica, a indefesa companhia deveria achar um meio de se equipar e reabastecer. Siga-me. Pai, você chegou, eu estava preocupada. Bem, traz eles para dentro. Você pegou o nosso dinheiro, onde estão as armas? Nós lhe pagamos por armas, espadas e machados feitos de ferro. Não vão achar melhores, a não ser da armaria da cidade. Todas as armas são mantidas lá, trancadas. Já estou ouvindo o barulhinho aqui de... Calma, vamos subir ainda não, pera. Calma, vamos subir ainda não, pera. Calma, vamos subir ainda não,Fl중에-me. Ai, aqui o Bilbo pode pescar. Qual é o Bilbo pode escolher? Miniglit! Certo! Deixa eu precisar alguém que tem arco aqui. Vai! Aí, garoto! Corra! Caraca! Consegui errar o barco aqui! Tem mais alguma coisa! Vamos quebrar esse bagagem aqui! Ai! O órgão não desbuga! Vamos! Vamos! Tô ouvindo barulho aqui! Tô ouvindo! Ó! Tô ouvindo! Será que tá lá dentro? Tô ouvindo barulho! Tô ouvindo barulho! Tô ouvindo barulho! Tô ouvindo barulho! Se a mira dos homens tivesse sido precisa, tudo teria sido diferente! Tô ouvindo barulho! 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 Beleza! Me dá um Saruman que eu já vi que tem um bagulho pra fazer com ele! Tô ouvindo barulho! Cajado de chapéu, é isso? Se for alguma coisa, é 1 de 4 Não sei o que, mas foi... 2 de 4 Que porra que era? Não sei. Vamos quebrar tudo primeiro? Dá um cara mais porradeiro, é isso? Boa garoto! Beleza! Quebrar mais coisas aqui Quebrar mais! Quebrar mais! Quebrar mais! Quebrar mais! A primeira precisa pegar Ok Quebrar mais! 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 Não! Não! Não, não! Eu vou tentar ir ali. Eu não lembro se eu fui aqui dentro. Calma. Tem um monte de coisa para pegar aqui ainda. Agora que eu preciso que ele pegue o arco. Ai, não é ele! É o maluco do estiringue. Vou pegar o arco de novo. Pera ai! Toma! O que eu vou fazer aqui? Ah! Merda! Vamos voltar lá de novo. Ah! Acho que eu estou pulando muito. Tem que dar só um totózinho, eu acho. Foda, hein? Vou tentar só andar agora. Não! Ai, mas que diabo ruim, velho! Bicho burro! É só pular ali em cima, veado! Ah, ele está indo toda hora ali! Não é para ir aí, meu filho! Porra! Finalmente! Opa! Foi! Deixe eu trocar aqui? Quero lá, não! Ah, era pra isso. Que merda, hein? Tá, você pode me liberar. Isso, obrigado. Bom, eu peguei. Deixa eu ver. É um kart dormindo, você vê? O que é isso aqui? Eu preciso ir lá. Ah, peraí. Esqueci. Não, meu filho! Aqui do lado! Porra! Ah, meu filho! Ah, meu filho! Deixa o bagulho no começo da fase que eu estava destruindo que deu um de dois, não sei o quê. Ok. Ok. O que é isso aqui é mais? O que acontece? Nada. Olha lá. Ah, aqui, mais dois moleques aqui. Ah, agora sim! Foi! Era isso que estava faltando. Era isso que estava faltando. Vamos dar uma olhadinha aqui, para ver se não tem mais nada. Ah, o bloco de mitril ainda está ali, velho. Vamos assalda! Não dá uma olhadinha aqui. Ok. De nada. Ok. Vamos lá. Acho que foi tudo né galera, vou te mandar uma zapeada aqui Tem uma coisa ali, tá vendo? Posso acabar isso aqui? Posso. Posso para lá? Não, tá lá. Só um bagulho para ele ficar aqui, que nem tonto O que significa isso? Pegamos eles roubando armas, senhor Somos os anões de Erebor Nós viemos recuperar nossa terra natal Morte! Isso é o que trarão para nós Esqueceram do que aconteceu com Vale? Não nos esqueçamos de que foi Gyrion, senhor de Vale, seu ancestral, que falhou em matar a casta Gyrion acertou o dragão Ele perdeu uma escama debaixo da asa esquerda Mas o disparo ele teria matado a fera É um ponto para crianças garoto Quer compartilhar das grandes riquezas de nosso povo? O que me diz? Bem-vindo! Bem-vindo, rei sob a montanha E que seu retorno Espere! Boa sorte para todos Você não Venha quando estiver curado Eu ficarei com o jovem Filho está doente? Não Já estou farto de anões Vão embora Eu preciso de platas Você teria a folha do rei? É uma erva É alimento dos porcos Entendi Vão embora Vão lá Vem mais uns peixinhos aqui Estou com 7 peixinhos, gostei A bandeira Algum Tem que estuda o bagulho Se você iria E estar na parte Tem que estuda Elas Ele é uma arminha, algo de peixe aqui, uma espada de peixe, faço que ele caia aqui. Vou pegar aqui o Salomão, minikit, um monte de peixe, vários peixinhos. Beleza, tem mais uma caixa de serigueijo. Ficará não, né? Boa garoto! Não vou quebrar nada aqui não? Tá bom! Primeiro eu quero abrir o Cabrito! Cabrito Teves! Vai ser aí! Beleza! Ainda mais esse barril eu me esqueci aqui! Eu tô com ele ali do lado e vacilando aqui. Beleza, aqui eu tenho que liberar! Um peixinho! Vai virar mais um serigueijo aqui! Mais dois ainda! Mais dois ainda! Mais dois ainda! Mais dois ainda! Eu já tinha uma hora de fogo! Acho que é isso aqui! 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 Puta, mano! Cabeça de cabeça de pato! Tá faltando... Ah! Mais um bobo de serigueijo ali! Não! Deixa eu passar uma arma aqui! Vai faltar só mais um! Ah! Ali em cima ali! Já vi! Já vi! Já vi! Ali! Ah! Ali! Ali! Ah! 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 Tá bom! Troca! Ai! Ah! Já tinha pego! Que merda! Tá! Então eu peguei um bagulho aqui com o Saruman! Certo! Peguei o bagulho aqui com o Saruman! Peguei os bagulhos do do Saruman! Tem alguma coisa que não se expor aqui? Não, acho que não né? Só uma moedinha Vamos liberar outra ali Pensei que tinha alguma sacanagem Agora estou ouvindo barulhinho, tem alguma coisa aqui dentro Está ouvindo barulhinho Aquele barulhinho é porque tem coisas Caraca meu irmão, o bagulho está do teu lado Não consegue Ah tá, tem que pegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passa um pouco E a gente tem que pegar Ah tá 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 Cor! Estamos perdendo ele. Áfalas. Vai fazer o quê? Eu vou salvar o seu amigo. Segurem ele. Válvore! Tauriel, vamos! Beleza! Agora com o boss final, galera! Vamos lá! Rápido! Preciso fazer uma coisa aqui! Deixa eu entrar aqui! Oh, é! Oh, é! geme! Vai lá! Vamos lá! Não! Vai, diabo ruim! Vai, patarichos! Vai, patarichos! O que é que faz? Vamos lá, né? Vai! Morri O que é que é pra fazer aqui, não? É, eu não lembro Pra fazer o seguinte Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham curtido E eu volto com vocês Pra finalizar esse vídeo Esse capítulo no próximo vídeo, beleza? Pra fazer, tá? Valeu Um beijo Tchau